Bom dia galera, vou digitar minha senha aqui e hoje a gente vai criar e alterar ramais e saber lá as funções de todos os ramais aqui no programador web. As tabelas foram atualizadas, por isso devem ser enviadas, por enquanto não, eu vou explicar isso depois. Toda vez que você vem da central, você recebe as programações aqui da central. Você vai receber. Esse recebimento, ele vai trazer tudo que está para dentro do software do programador web, todas as configurações que estão acontecendo dentro da central. Depois de um tempo das configurações, a recepção foi efetuada com sucesso. Eu vou logar com o meu usuário e senha aqui, padrão, admin, admin. Vou vir aqui em portas, ramais e aqui eu tenho todos os meus ramais, que eu tenho na plugada minhas placas aí. Aqui ele diz, por exemplo, de 200 até 215, eu tenho um slot aqui, um bloco de 16 ramais, como aparece aí na imagem ao lado que eu vou colocar. Daqui para cá, eu tenho, do 216 até o 231, eu tenho outro bloco. Isso é para vocês verem que tudo é bem organizado. Por quê? Você vai entender, 200 de 1 para 1 é naquele bloco, 2 para 3 é em outro bloco. E de 3 para 3 é em outro bloco. Então, aqui eu vou ensinar para vocês como que a gente pode fazer uma alteração de ramal. Aqui a gente pode vir aqui em geral, esse geral. Aqui eu posso definir esse ramal como ramal 32. E aqui eu posso colocar o nome do usuário. Colocar eu mesmo, Francisco. Vou vir aqui, vou salvar aqui embaixo. Ele ficou salvo lá como 32. E aqui eu venho aqui em programação, vou enviar essas configurações. Enviar as programações, o dispositivo será reiniciado. Existe continuar? Vou falar que sim. Ele está falando, como a gente adquiriu essa central há pouco tempo, que o meu horário está errado. E o meu horário atual é 9h38 e a data 19 de nove de 2017. Vou dizer que sim. As configurações estão diferentes. Do slot 1, a placa de 16 ramais analógico. Deseja continuar? Sim. Eu vou enviar lá todas essas informações. Por que ele fez isso? Porque eu alterei um ramal meu lá. E ele fez aquele monte de perguntas lá. Aguardando o dispositivo ser reiniciado. Ele vai reiniciar a minha central. Onde eu estou fazendo o envio das minhas programações. Bom, ele acabou de fazer o envio aqui. Depois que ele fez o envio, ele vai voltar para a tela de login, onde eu vou fazer a alteração do meu login aqui na central. E vocês podem ver, eu vou vir aqui no meu ramal, na minha parte de ramais, e está lá o meu ramal novo cadastrado lá. Está com o ramal 32, no determinado slot e na posição que ele está lá. Se ele é a posição 1, ele é o slot 3 lá, bloco 3 da posição 16. Eu alterei esse último ramal. Eu posso fazer a exclusão dele? Posso. Posso vir aqui. Posso vir aqui em cima. Marquei ele. Vou excluir. Excluir o meu ramal lá. Posso criar um novo? Posso. Posso criar um novo ramal lá. Está aqui. O novo. E aqui eu vou botar lá 247, que estava antigamente. E o nome 247. Aqui eu vou botar o meu nome. E posso salvar aqui. Se vocês forem ver, eu não tenho... Eu criei ele lá, e ele ficou na posição de 1 para 1. Consertando um erro meu, que eu acabei fazendo na gravação, eu não tenho cadastrado esse slot aqui. Se vocês forem ver, ele está 247, 1, 0, 1. E aqui está 200, 1, 0, 1. Isso aqui vai dar um conflito, tá? Na hora que eu recadastrei o meu ramal aí. Como é que eu faço para consertar isso? Isso acontece muito. Eu cadastrei o novo ramal lá. Está aqui. Defini o meu nome. Está aqui. E aqui, ele tem que ser esse cara aqui. Só que aqui eu vou mudar o slot dele. Ele é 3. E vou botar ele para 16. Ele não vai ser 1 para 1. Então, quando eu salvar aqui, ele vai transformar em 3. Seria o terceiro bloco. Qual era a posição dele? 16. Então, eu vou salvar aqui. E vou enviar essas programações lá para a minha central. Depois que ele acabou de enviar as informações, eu vou vir aqui em ramais. Ele não altera lá na hora. E aqui eu vou ter o meu ramal 247 na posição 3 de 16. Como eu havia mencionado nessa opção de slot aqui. A Intelbras é tão legal que você consegue fazer a posição do ramal e o slot do ramal e qual a posição que ele pode ser configurado ou alterado. Essa opção aqui, o nome do ramal, eu posso também alterar e posso alterar aqui. Entendeu? Sempre que você tem que salvar e vir aqui e enviar as programações. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí, dá uma curtida. E deixe seus comentários aí. Um grande abraço a todos.